Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de God of War, dessa vez para explicar o Leviathan, por que ele foi criado, por quem ele foi criado e para que? Qual a sua relação com a cultura cristã, já que Leviathan é uma criatura enorme do Velho Testamento. Vamos lá porque a gente tem muita coisa importante para trazer à tona nesse vídeo. Só que antes não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá pessoal. O Leviathan foi criado a partir da insatisfação, da tristeza, da revolta dos anões em virtude do massacre que o Thor estava fazendo, está fazendo com os gigantes. Com uma arma também poderosíssima criada pelos anões, o Mjolnir. O Thor com o martelo está acabando praticamente com uma raça inteira no mundo nórdico. E em virtude disso, os anões criaram o Leviathan, o machado do Kratos que foi criado originalmente para a giganta, a Laufey, esposa do Kratos e a mãe do Atreus. Os irmãos Udra criaram o Leviathan para equalizar as forças no mundo nórdico, por conta da devastação do Thor. O material fornecido pela Santa Mônica, as páginas perdidas da mitologia nórdica, The Lost Pages of the North Myth, que foi um material divulgado pela produtora antes mesmo do lançamento do God of War, para explicar todo esse mundo nórdico, toda a lore, toda a história por trás do jogo. Durante esse podcast das páginas perdidas da mitologia nórdica, é explicado toda a criação do Leviathan, a morte do Brock, irmão do Sindri, porque ele ficou azul e o Sindri depositando todo o seu poder no Leviathan para que ele fosse mais forte do que o martelo do Thor, o Mjolnir. E o Leviathan foi entregue para a Laufey, por ela ser a última giganta ou gigante em Midgar, já que no jogo a gente tem apenas a Jormungandr e o Atreus, que é metade gigante. Só que quando a Laufey morreu, ela confiou essa arma ao Kratos, por isso que a gente vê o Espartano com essa arma no jogo. Então beleza, a gente já respondeu algumas perguntas. Quem criou o Leviathan? Por que ele foi criado? Agora, por que do nome, Lucas? Por que do nome com uma origem cristã? O nome Leviathan foi usado em mitologias distintas para simbolizar algo grande, enorme. Vamos lá passo a passo para a gente poder entender tudo certinho. Na verdade, os irmãos Brock e Sindri, eles criaram o Leviathan e a inspiração para o nome foi a cobra, a Jormungandr, já que ela representa algo enorme também. Os anões explicaram que o machado não é tão grande materialmente, só que espiritualmente ele é enorme. Como? Então esse foi um nome escolhido pelos anões para representar grandeza. No cabo do machado, a gente tem algumas runas escritas para trazer poder para ele, poder de gelo, por exemplo, capacidade de invocar espíritos e outras funções adicionais. Além de tudo, o machado pode ser melhorado também, como a gente viu no próprio jogo, pelo Sindri e pelo Brock, principalmente no seu pomo, né? E tem algo bem interessante no corpo do machado, que é o símbolo dos irmãos Uldra, a marca deles. Esse símbolo, para vocês terem uma noção, quando eu comecei a conhecer o jogo, a jogar o jogo que eu vi, esse símbolo, por conta das duas linhas temporais que a gente imagina que o jogo tenha, eu fiquei imaginando, caracas, será que esse símbolo é um símbolo das duas cobras, né? Do presente e do futuro, do passado ou do futuro? Bom, aí já é teoria, vamos falar sobre o que é concreto nesse vídeo. Essa, na verdade, é a marca dos irmãos e ela tem um significado grande. Lembram no início do jogo, quando a gente encontrou o Brock e ele falou sobre o machado, que ele e o seu irmão criaram, e o Kratos chegou a duvidar, estava indo embora, e ele falou assim, dá uma olhada que você vai ver um símbolo, uma runa no corpo desse machado, o que fez o Kratos mudar de ideia imediatamente. Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora, se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Então, essa foi a arma que os irmãos forjaram juntos antes deles se separarem. E eu acredito que no God of War, o primeiro game da mitologia nórdica, o Leviathan não demonstrou ainda todo o seu poder. Agora que vem algo importantíssimo e interessantíssimo sobre esse símbolo dos anões. Na verdade, é uma runa, como o próprio Brock falou. E essa runa tem um nome. Ela é chamada de Runa Inquas. Essa runa na mitologia nórdica, ela representa unidade, paz, acordo e harmonia. Nesse mesmo momento, quando o Kratos e o Atreus encontraram o Brock pela primeira vez, o Atreus até pergunta. Cadê a outra marca? O que significa a outra parte? Que nesse caso é o Sindri. Pra ser mais exato, o Atreus diz outra metade. O que significa que os anões separados, eles só são bons ferreiros. E juntos, eles são inigualáveis. Então, vamos lá. O machado foi criado originalmente pra Faye, pelos anões, pra equalizar as forças dentro da mitologia nórdica. Em virtude de tudo que aconteceu na forja do machado, a morte do Brock, o Sindri liberou todo o poder dos anões no machado pra ele acabar sendo ainda mais poderoso do que o Mjolnir. A gente já falou do nome com relação à cultura cristã, só que tem um detalhe a mais aí. Nos mitos da Eda Poética, existe uma outra palavra de origem nórdica, que é a palavra Levaten, que se associa com Leviatã. Levaten era uma espada forjada por um elfo dentro da mitologia nórdica. Então, Leviatã não é apenas uma palavra de origem cristã, entenderam? O Leviatã aí tem uma correlação, uma relação com a palavra Levaten. E a partir daí, a inspiração da Santa Mônica pra nomear o machado do Kratos. Agora do Kratos, né? Um último detalhe importantíssimo é que o Leviatã foi inspirado pelos anões também pelo Mjolnir, já que o Mjolnir, o Thor tem a habilidade de jogar ele e ele voltar pro Thor. O mesmo acontece com o Leviatã. A partir dessa habilidade pro Mjolnir, surgiu essa inspiração pro Leviatã também. Além de tudo isso, pessoal, sobre o fator de gameplay, o Corey explicou muito mais num vídeo o peso, a habilidade da arma, a gente sentir os golpes aplicados e essa nova tecnologia usada no jogo. Exemplo, o Corey explicou que toda vez que a gente bate com a arma através dos sons e através dessa nova tecnologia do motor gráfico, a gente consegue sentir as pancadas e o gameplay ficar muito mais importante, prazeroso pra gente. A gente pode citar como exemplo quando a gente usa uma faquinha, uma daga no jogo e quando a gente usa uma espada enorme, por exemplo, em Dark Souls. Só que a diferença é que em God of War, com o Machado, a gente sente essa colisão no inimigo e nas coisas, tá ligado? Esse jogo de God of War é definitivamente um começo fresco para a equipe. Tudo sobre esse jogo tem sido novo desde o começo. Então, nós temos uma perspectiva de câmera, uma nova narrativa, uma nova história, uma nova mitologia, e nós sabíamos que precisávamos mudar a arma também. Tínhamos que trazer algo novo para a mesa. As blades são extremamente icônicas. Todo mundo expecta isso, todo mundo sabe isso. Não há muito que você pode fazer no novo com isso sem ir super extremamente, certo? Então, para fazer uma grande mudança, eu acho que vai ter um grande impacto, um grande impacto. Corey, com o seu original pitch para o novo God of War game, ele sempre pictured ele com esse ax. E, realmente, a única nota que nós tínhamos, ok, ele vai ter um ax. E, basicamente, com isso, nós tivemos que decidir o que pode ser especial sobre esse ax. E, assim, nós previsamos para os artistas e pedimos muitas testes, Há sempre uma animação de Kratos throwing o ax, que parecia que seria legal, mas era assim, ele vai jogar o arma, o que usa é que vai ser? Vai ter que iria? Vai ter que iria? Vai ter que pegar ele, até o nosso designer, Vincent Napoli, veio com a ideia de que ele se chamava de volta. Então, ele prototipou isso, ele colocou o ax, e chamava de volta, e, imediatamente, funcionou muito bem com a perspectiva de câmera, como lidar com os inimigos, pin-pontar os inimigos, tripping os inimigos, e indo para os inimigos. Então, todas as ideias começaram a se carregar, depois que a decisão foi fechada. O que é que você tem? Você tem a Handler especial. BROCK e Sindri, os dois Dwarven e Blacksmiths que você conhece durante o jogo, são capazes de modificar a size do ax, como a handle, e cada um dos adicionais, adicionado a diferentes habilidades, diferentes movimentos. Quando nós começamos a criar um carro, que você está upgradingando, todas as partes, você pode substituir e adicionar diferentes coisas, os specials. Tradicionalmente, no previous games, esses são os L1 especials, como os specials que você pode fazer. Você pode ser capazes de mix e match. Então, você pode dizer, eu gostei desse move, eu quero colocar esse move. As você collecte diferentes ones, você pode dizer, eu gostei desse, esse é o único que eu quero usar. Ou, não, agora eu vou substituir isso. Então, um ataque pode ser um grande frost wave, que não faz muita damage, mas faz muito tempo, mas faz muito tempo, e faz muito tempo. Outro pode ter Kratos rapidamente com os axões, com muito bem-vindo, com muito bem-vindo, com muito bem-vindo. Então, se você gosta de ser perto de inimigos ou com muito bem, ou com muito bem-vindo, basicamente tem um ataque runico para você. Como os caras vão conseguir fazer um gameplay tão divertido com essa nova arma, divertido? Eu acho as lâminas do caos realmente uma arma icônica, porque ela realmente traz, assim, uma mecânica de gameplay diferente. A gente para para pensar assim, e, caracas, como uma arma pode mudar tanto o gameplay de um jogo? E a Santa Mônica foi bem competente com o Leviathan também. Tenho um prazer de jogar com ele esse peso através dessa nova engine, dessa nova tecnologia, o gameplay. jogar o machado e ele voltar para sua mão, tem todo um charme aí. Mas eu creio que não se compara com as lâminas do caos ainda. Bom, eu já falei bastante, Leviathan explicado agora. Eu espero vocês nos comentários. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre o machado? Não esqueçam de comentar livremente através do campo dos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.